Olá, bom dia. Sou a doutora Vitória Regia, sou a médica da UBS1. Eu estou aqui hoje para falar com vocês em nome da Secretaria de Saúde do município de Itapuã do Oeste e hoje eu quero abordar com vocês o tema janeiro roxo. Esse mês de janeiro é um mês voltado para a saúde, para o cuidado e tratamento da ranceníase. Vou explicar um pouco para vocês sobre a doença e aí a gente vai esclarecer algumas dúvidas que são muito comuns na população, como por exemplo, o que é a ranceníase? A ranceníase é uma doença muito antiga, ela já era descrita desde a época da Bíblia, ela era conhecida como lepra e isso gerava muito preconceito em torno da ranceníase, porém hoje esse preconceito cada dia mais vem sendo quebrado, porque a gente já sabe que a ranceníase é uma doença que tem cura e inclusive tem todo o seu tratamento disponibilizado pelo SUS. A ranceníase é uma doença causada por uma bactéria e ela não causa morte, porém quando não tratada ela pode causar incapacidades físicas, motoras, ela pode gerar sequelas irreversíveis para a vida, por isso que é muito importante que esse assunto seja tratado, por isso que janeiro foi escolhido como um mês para a gente conversar, falar sobre a ranceníase. Quero explicar para vocês um pouco do contágio, porque existe a cultura, o conhecimento popular de que se você tocar na ferida de alguém que tem a ranceníase, você contrai a doença e não é assim. O contágio da ranceníase é feito através de contato direto, contínuo com alguém que tenha a doença e que não esteja em tratamento. Como seria esse contato? Seria viver na mesma casa, ter um contato diário em um ambiente fechado com aquela pessoa que tem a ranceníase. Então, não precisa se preocupar se você conversa com alguém que tem ranceníase, ou se você encosta, se você fala, se a pessoa tosse ou espirra perto de você, num momento único, singular. Isso não causa o contágio da ranceníase. A ranceníase, o contágio dela, vou repetir, é através de contato contínuo direto, ou seja, morar junto com alguém que tenha ranceníase e não esteja realizando o tratamento. A partir do momento que você tem esse contato, esse convívio direto, você pode contrair a ranceníase, porém os sintomas, a ranceníase é uma doença extremamente lenta e silenciosa. Os sintomas tendem a aparecer somente após 2 a 5 anos do contato com essa pessoa que estava infectada. Então, ela é uma doença que se manifesta muito tardiamente. Quais seriam esses sintomas que apresentariam depois de 2 a 5 anos? O principal sintoma, o que vai chamar a atenção do paciente, seria o aparecimento, o surgimento de manchas na pele. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, marrons, acastanhadas. Mas uma coisa muito interessante é que essas manchas vão ter uma alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade é quando você encosta na mancha, muitas vezes você não sente, ou quando você, às vezes, esbarra, bate aquele local que era para sentir dor, você não sente. Pode acontecer também de ter perda dos pelos daquela região da mancha, pode acontecer também de aquele local não ter suor, não ter sudorese naquele local. Então, tudo isso chama a atenção para aquela mancha. Nesses casos, se você apresenta esses sintomas, tem que avaliar. Porque o problema, o grande problema da falta de investigação da ranceníase é que essas manchas, elas não doem, elas não coçam, elas não causam incômodo, não tem ardência, não tem nada de alterado. Então, nesses casos, o paciente dificilmente procura o médico. Mas é muito importante que você observe se tem essa alteração de sensibilidade e compareça para que faça uma avaliação. Além disso, quando está em estágio mais avançado, a ranceníase pode apresentar algumas alterações motoras, que são alterações a partir do comprometimento dos nervos daquela região, que seria uma dificuldade para movimentar os dedos, principalmente esses dois últimos dedos aqui, e também dormência no membro que apresenta as manchas. Então, se você apresenta esses sintomas, consulte o médico. Marque uma consulta em uma das unidades básicas para que a gente faça a avaliação. Aqui no município, a gente ainda não está fazendo toda a investigação da ranceníase. A gente faz essa investigação inicial. Se o seu caso for um caso suspeito, a gente realiza o encaminhamento para Corto Velho, pois lá é o nosso centro de referência. Lá tem dermatologistas que são especializados em ranceníase para que façam o diagnóstico. Nesse caso, com o diagnóstico feito, será feita a notificação e a partir daí as medicações virão para o nosso município e o paciente terá o acesso a essa medicação, ao tratamento, aqui mesmo na unidade básica. Uma coisa muito importante falar é que a ranceníase tem cura desde que feito o tratamento adequadamente. O tratamento dura de seis meses a um ano e a partir da primeira dose do tratamento, essa pessoa que tem a ranceníase já deixa de transmitir a doença. As doses da ranceníase são feitas da seguinte maneira. Uma dose supervisionada por mês, então o paciente comparece à unidade, toma a dose supervisionada e leva a cartela para casa para que consuma os outros medicamentos todos os dias durante o mês. No mês seguinte ele retorna à unidade, toma novamente a dose supervisionada e é liberado para continuar o tratamento em casa. O tratamento dura de seis meses a um ano, dependendo do comprometimento e do tipo da ranceníase, mas isso aí é identificado a partir das investigações. Como eu já falei, a ranceníase não causa morte, porém ela pode causar sequelas muito graves, inclusive sequelas irreversíveis. Por isso que é importante que realize o tratamento. Se você identificou algum sintoma, alguma mancha no seu corpo, alguma coisa que eu mencionei aqui chamou a sua atenção e você identificou, é importante que você ligue em uma das unidades de saúde ou na UBS 1 ou na UBS 4 para realizar a investigação desse sintoma e, se caso for suspeito de ranceníase, será encaminhado para dar seguimento ao tratamento. Quero dizer a toda a população que nós, da saúde, estamos à disposição para esclarecer dúvidas e qualquer coisa agende a sua consulta para que seja orientado. Quero agradecer a atenção de vocês hoje e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada!